Você está ouvindo o Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, amantes do pizza. Eu sou a Ana Cecília. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Letícia. Esse episódio está um pouquinho diferente, porque além de celebrarmos o aniversário de quatro anos do pizza, vamos comemorar que nossas queridas pizzaiulas ganharam o prêmio Dornelis Tremer Jean Ferri, da Associação Python Brasil, em reconhecimento ao excelente trabalho dedicado à comunidade, na organização de diversos eventos e no compartilhamento de conhecimento sobre tecnologia e carreira em blogs, palestras e com o podcast. Então, vim entrevistar as nossas queridas Jéssica e Letícia para saber um pouco sobre suas trajetórias profissionais através de perguntas que vocês, ouvintes, nos enviaram e outras enviadas por ex-colegas de trabalho delas. Mas antes, pausa para os recadinhos. Nosso parceiro, Data Bootcamp, está elaborando novos cursos e novidades para 2022. Se você está começando no mundo dos dados ou quer migrar para a área, eles têm cursos que podem te ajudar muito. Acompanhe o Data Bootcamp nas redes sociais para saber das novidades. O Penalos de Brasil possui a Caixa de Ferramentas de Jornalismo de Dados, uma plataforma que reúne mais de 145 ferramentas para trabalhar com dados, classificadas entre visualização, extração, análise, cartografia, limpeza e redes. Ela é um ótimo lugar para você encontrar a ferramenta que está procurando. Esse mês, a Fiquem Sabendo criou a Wikiline para disponibilizar, de modo acessível e num só lugar, dicas, referências, manuais e modelos práticos para buscar informações públicas, usando a Lei de Acesso à Informação. Então, se você tem dúvidas sobre dados e informações governamentais, esse é um bom lugar para dar uma olhada. Todos os links desses recadinhos estão na descrição do episódio. Além dos recadinhos, queremos agradecer a todo mundo que contribuiu mensalmente com a campanha do Apoia-se para viabilizar esse podcast. Esse apoio foi muito importante para nós. A partir do próximo ano, a campanha sairá do ar. Mas um jeito de continuar contribuindo para o aquecimento do pizza é curtir os nossos episódios, compartilhar com pessoas próximas e avaliar no iTunes. Muito obrigada a todos que acreditam no nosso trabalho. Desejamos ótimas festas de final de ano a todo mundo que acompanhou o pizza nesse 2021. Se cuidem, sigam os protocolos sanitários de combate à Covid. E estamos torcendo para que no próximo ano possamos nos encontrar em eventos presenciais. Agora, bora começar esse episódio, que eu estou bem animada para essa entrevista. Bem-vinda, gente. E muito obrigada por ter topado a ideia desse episódio. Gente, é agora que a gente fala que a gente tem absolutamente a menor ideia de como esse episódio vai ser feito. Porque faz quatro anos que a gente tem absolutamente todo o controle dessa porcaria. E agora, de repente, eu tenho a menor ideia do que vai acontecer nos próximos... uma hora. Aí a gente falou, Ceci, você tem carta branca. Organiza aí. E aí... Então, quem são vocês? O que vocês fazem? E qual é a pizza favorita? Tá. Meu nome é Letícia Portela. Eu, hoje, trabalho como engenheira de software na Stripe, que é uma empresa que faz infraestrutura econômica, principalmente pagamentos, mas muito mais coisas. Vale a pena o disclaimer, né? Que tudo que eu falo aqui é opinião minha, não representa a minha empresa. E a minha pizza favorita é, obviamente, sem sombra de dúvidas, Peperoni. Mas eu confesso que o meu coração, ele balança, assim, quando tem uma marguerita boa, assim, aquela pizza que você fala assim, não, isso é uma pizza? A marguerita, ela ganha o coraçãozinho, mas acho que é a preferida, a preferida é Peperoni. Agora, a curiosidade é que, na Itália, Peperoni é pimentão, e eu tenho uma super alergia a pimentão, eu não posso comer. Então, toda vez que eu vou para um lugar e eu peço uma pizza de Peperoni, eu tenho que conferir se eu estou pedindo o Peperoni certo. Se é o Peperoni americano, não, é o Peperoni italiano. Eu esqueci o que eu tenho que falar, eu sempre faço essa pergunta, eu nunca respondo. Para os nossos ouvintes, Jéssica está tendo um pequeno acesso de riso e não consegue responder. Ai, desculpa, é que eu nunca estou na posição de responder a pergunta, então é bem difícil, mas vamos lá. Bem, oi, eu sou a Jéssica do Temporal, para você que está chegando no pizza agora, é um prazer imenso te conhecer, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Senior Developer Advocate na AltZero, ou AltZero, dependendo de como você quiser falar. Infelizmente, o meu cargo não tem em português ainda e não se chegou a uma conclusão como traduzir, mas eu trabalho com fazer relacionamentos com developers, no sentido de criar amizades, coletar feedback, provei ajuda e por aí vai. E a minha pizza favorita é a de Peperoni, também a Peperoni brasileira, fica aí a versão conhecida. Mas tem uma pizza, numa pizzaria muito específica, num lugar onde eu morei há muito tempo atrás, que era uma pizza de quatro queijos com mascarpone. Que ela é, tipo assim, se ela estivesse em mais lugares, seria a minha favorita. Mas como é difícil de achar, a Peperoni ganha, porque eu sempre peço de Peperoni. Temos uma anonimidade. A pizza do pizza é de Peperoni. Vamos começar com a primeira pergunta. É de Murilo Viana. Eu conheci a Letícia, foi no primeiro Caipira, que aconteceu em Ribeirão Preto. Na época ela estava, acho que ela tinha acabado de mudar de área. E logo em seguida ela também mudou de cidade, né, pra trabalhar numa nova empresa. Então, minha pergunta é a seguinte. Lele, pra você, como foi essa experiência de tantas mudanças em um período tão curto de tempo? Eu acho que, tipo, se não me falha a memória, acho que foram três meses e tudo isso aconteceu. E logo no começo ali, né, quando você está começando na sua carreira de programadora. Murilo, que maldade! Ai! Então, na verdade foi assim, eu tomei a decisão de pegar minha profissão, né, mudar de carreira. Eu me demiti do emprego que eu estava, dei duas semanas de férias. E comecei numa empresa como desenvolvedora de software. Eu tomei essa decisão, tipo assim, não, vou fazer, vou me demitir e vou me lançar nesse novo mundo. E aí parece muito simples, né, quando você fala isso, você fala, não. No dia, e assim, eu falei com a minha mãe, né, porque eu ia ter um corte de salário grande. Eu ia trabalhar muito longe, eu não ia ter gasolina, nem dinheiro pra pagar o estacionamento. Eu teria que ir de ônibus, era uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Tipo, ia mudar completamente todo aquele estilo de vida legal que eu tinha de trabalho de carro, 15 minutinhos e tal, pá. E a minha mãe, obviamente, ficou muito preocupada com a minha decisão. Eu estava num emprego super estável, eu estava indo bem na minha carreira, eu estava no meio do meu mestrado. Só que ela me apoiou. No dia anterior do meu primeiro dia de trabalho, eu liguei pra minha mãe chorando. E acho que eu tive umas três horas de crise de choro no telefone, assim. E eu tinha certeza que eu tinha feito uma besteira indenarrável, assim. Tipo, eu falei, não, eu tô ferrada. E foi muito difícil, muito, muito difícil. Eu tinha certeza que eu, que tudo tá errado. Aí, eu comecei a trabalhar nessa outra empresa e, infelizmente, o ambiente de trabalho não era muito legal. Não era o que eu esperava e... Aconteceram algumas coisas que eu realmente não gostei, que eu achei que não combinavam comigo. E aí, o pânico veio real, né? Eu tinha quatro meses, três meses, quando eu comecei a perceber aonde eu tava. Eu já não tava mais no período probatório. Eu já não sabia o que fazer. Eu pensei, meu, eu vou ter que voltar pra minha outra empresa com o rabo entre as pernas. E pedir meu emprego de volta, pelo amor de Deus, sabe? E a empresa tava numa época que eles estavam demitindo uma galera. Eu nem sabia se eles me aceitariam de volta. Foi um período muito difícil. E aí, realmente, eu mudei pra Ribeirão, porque eu consegui uma vaga numa empresa lá muito boa. E eu tava no meio do meu mestrado e foi muita coisa, assim. Foi muito difícil. Tanto é que, assim, isso foi no começo de 2016. No final de 2016, a gente ainda tava ganhando na Paitão Brasil. Tava rolando um monte de coisa. Eu, no final de 2016, eu fui diagnosticada com um princípio de burnout. Não era um burnout totalmente, propriamente dito. Eu não precisei tomar remédio. Eu ainda tava, tipo, bem leve, né? Mas foi muito difícil, assim. E eu demorei pra me recuperar. Demorei pra conseguir encaixar todas as pecinhas no mesmo lugar e voltar a ser eu mesma. Então, não foi fácil. Mas eu, graças a Deus, eu tive a ajuda de muita gente boa que me ajudou. Os meus anjinhos de guarda, todos. Que tiveram toda a paciência e amor. E me ajudaram eternamente. Serei eternamente grata a todos eles e elas. Como foi o começo de carreira, Jéssica? Conta um pouquinho pra gente. Foi curioso. Digamos assim. Bem, eu acho que, a partir do meu começo de carreira, vem um pouco do que eu tava fazendo na faculdade. Na época, eu tava perto de terminar meu curso. Então, quando eu tava, assim, nos últimos dois anos que eu fiz de curso de graduação, eu fazia informática biomédica na USP de Ribeirão Preto. Veja a cidade que a Letícia foi. E como conheci a Letícia, foi por lá também. E eu tava naquela hora, tipo, de ovai ou racha, né? Tinha que fazer TCC, tinha que escolher o que fazer da vida e tal. Foquei no TCC. Quase desisto do curso. Não desisti. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu formei, eu tava naquela situação de, meu Deus, eu preciso de um tempo pra mim, porque eu estou cansadíssima. Eu tirei 20 dias, tipo, desligada de tudo, fazendo nada. E, nesses 20 dias, tinha acontecido uma coisa curiosa. Tipo, um pouco antes dos 20 dias, o Serenato, o projeto Serenato, eu tava procurando alguém pra fazer parte do time de cientistas de dados do Serenato. Inclusive, se não me engano, a Letícia foi cogitada por essa posição. E acabou que ela não tava com disponibilidade. E aí, ela me indicou lá. E aí, tipo, assim, conversei com o pessoal antes de começar esses meus 20 dias de férias, assim, da vida. E depois desses 20 dias, foi basicamente quando eu conversei de novo com o pessoal, eu falo assim, olha, a gente precisa contratar alguém pra agora, no começo do ano, né? Era de janeiro, mais ou menos. E a gente queria, tipo, considerar você. Você, tipo, fizeram uma proposta. Basicamente, foi assim que eu comecei a minha carreira profissional, né? Antes disso, tinha feito estágio e tal, mas... O meu primeiro trabalho real oficial foi no Serenato, trabalhando como cientista de dados em desenvolvedora, e pessoa que fazia palestra e coisa e tal. E foi muito graças a, por exemplo, a Letícia Fala dos Anjinhos da Guarda, eu também tenho os meus. E essa rede de apoio que eu encontrei dentro da comunidade Python, né? Porque eu conheci o projeto num sprint, por exemplo, e coisa e tal. Então, o meu começo foi muito assim. Em parte porque eu tinha feito várias coisas na faculdade que me deram a expertise, né? Em sessões científicas e em bioinformática e análise de dados biológicos. E, em parte, porque eu tinha conhecido, tava interagindo com um grupo de usuários Python lá de Ribeirão Preto e coisa e tal. Então, o meu primeiro emprego foi no Serenato. Foi assim que começou. E foi ótimo, porque era o que eu tava precisando mesmo. E a gente tem uma pergunta sobre o projeto Serenato de Amor, que foi enviada por Ana Schwengler. Eu e a Jéssica trabalhamos no projeto Serenato de Amor, um projeto de inovação cívica que foi muito noticiado na mídia em 2016, 2017. E a minha última pergunta é, existe algum conhecimento da época de Serenato que tu leva até hoje? Ou seja, que tu leva contigo como experiência pro resto da trajetória de trabalho? Quanto um pouquinho, quais foram os aprendizados, os principais, assim, que tu destacaria nesse projeto? Depois de quase um ano trabalhando em Serenato, eu tenho muitos. Eu tenho uma lista imensa. E a maioria deles eu levo comigo, né? Eu acho que o principal e o mais importante pra mim, profissionalmente, foi que, durante o Serenato, eu tive a grande oportunidade de dar muitas palestras, escrever conteúdo técnico, blog post, explicando sobre o que a gente fazia em ciência de dados no projeto. Então, foi onde iniciou aquela fagulha de interesse em ser uma pessoa de Developer Relations, que é o que eu faço hoje. Pra mim, esse foi uma das coisas principais. Mas eu acho que um ponto importante é que, por exemplo, eu fazia análise de dados usando a linguagem de programação R. Quando eu entrei no Serenato, eu não sabia Python pra análise de dados. Eu sabia Python pra o desenvolvimento web. Eu sabia Django, eu sabia APIs, eu sabia essas coisas, testes de dados e por aí vai. E aí, eu tive que reaprender um pedaço da linguagem e um pedaço das ferramentas para a parte de análise de dados como se fosse uma coisa nova. Assim, os conceitos, um KeyMins vai ser um KeyMins, não importa se é R, se é Python, se é Lua ou qualquer outra linguagem. Vai ser sempre a mesma coisa. Mas você precisa aprender a como aplicar esses conceitos que você já sabe na linguagem nova que você está usando. Então, foram basicamente essas duas coisas. Foi reaprender conceitos que eu já sabia numa linguagem nova. E aquele início, né? Aquela sementinha que foi plantada lá atrás sobre o carinho que eu acabei desenvolvendo por criar conteúdo técnico, ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o que eu fazia e dar palestras e por aí vai. Que eu vim fazendo toda a minha carreira desde então. Tornou parte do meu dia a dia. E aí hoje eu trabalho com isso, que era um grande sonho. E aí eu estou bem feliz por causa disso, porque quando eu penso lá no comecinho, meio que tudo se amarra. Não fazia muito sentido no começo, mas tudo meio que se amarrou e aí deu super certo. Nesses primeiros projetos que tu participou, Letícia, tu traz algum aprendizagem, algum conhecimento que tu, até hoje, assim, tu destacaria? Acho que duas coisas, os projetos de código aberto, principalmente, né? Que eu participei, que as pessoas me... Muitos deles foram, tipo, né? Aquela coisa, vem aqui, vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Essa é a questão de você se lançar em códigos desconhecidos e tentar encontrar o problema. E a colaboração, assim. Acho que uma das maiores habilidades que você tem que desenvolver para desenvolvimento de software, independente da área que você for escolher, certo? Ciência de dados, ou desenvolvimento de software, ou infraestrutura, DevOps, sei lá. Chame do que você quiser. É você saber colaborar com outras pessoas e saber que a feedback é... Bom, feedback faz parte quando ele é bem feito, né? Mas feedback é importante. Então, você saber, tipo, que se uma pessoa está criticando uma determinada parte do seu código porque ela não está muito eficiente, porque você não está fazendo as coisas de uma maneira X, entendeu? Se ela defender aquilo efetivamente, aquilo, na verdade, vai te ajudar. Ah, não tem nada a ver pessoalmente com você, sabe? E acho que essa foi uma lição que... Não sei se eu aprendi totalmente ainda, mas estamos guardando ela sempre aqui no coraçãozinho. A resposta de vocês estão se entrelaçando com as próximas perguntas. Estão saindo ganchos ótimos. Parece que foi tudo muito planejadinho. É bem importante mesmo que a gente escute, né? Desde assim, no trabalho de colaboração, é massa, todo mundo aprende. E aí, feedbacks, como tu falou, bem feitos, né? Não só criticar, feedbacks construtivos, né? Criticar de forma objetiva e que faz... E que traga algum benefício para aquele ponto, né? Para outra pessoa, o que ela está desenvolvendo. É uma forma de colaborar e é bem importante. E aí, a gente tem um áudio de uma ouvinte, que é André Aline. Vocês, durante a carreira de vocês, trajetória profissional de vocês, vocês já receberam um não para um trabalho, um projeto, que na época vocês queriam muito fazer ou queriam muito trabalhar nessa empresa. E na época vocês ficaram muito mal por isso, mas tempos depois, vocês perceberam que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Ou porque as oportunidades que vieram depois foram melhores? Ou porque, na verdade, aquela experiência não teria sido tão boa assim? Sim, mil vezes sim! A Jéssica e eu ouvindo áudio, com essa fascina cabecinha com a cabeça. Nãos e números. E números. Nãos no começo da carreira, quando ninguém me conhecia e ninguém sabia quem eu era e eu não conseguia passar em nenhum processo seletivo. Nãos quando eu cheguei em Dublin. Aqui as coisas funcionavam de maneiras completamente diferentes. E, de novo, cheguei aqui sem diploma, sem conhecer ninguém. Apliquei para todas as empresas grandes que você puder imaginar na sua vida. Recebi muitos nãos da minha vida. Mas eu sou da filosofia de que joga para o universo, assim. Faz o seu, trabalha muito, mas joga para o universo. O universo sabe o que você está fazendo. Na maior parte das vezes. Eu acho que eu ia perder... Na verdade, eu nem conto essas coisas porque eu acho que não vale a pena encontrar o produtivo e ficar contando os nãos que a gente leva. Mas eles são uma constante, assim. Às vezes porque você não está pronta para fazer aquele cargo de acordo com uma régua de alguém que está contratando, que às vezes é justo ou não, depende. Às vezes porque onde você está no mundo não é uma possibilidade de contratação. E eu passei bastante por isso na época que eu estava querendo trocar de área, né? Tipo, sair de Data Science e ir para Developer Relations. E aí o pessoal fala assim, ah, você está no Brasil e a gente não contrata no Brasil. Valeu por ter aplicado. Eu falei assim, pô, valeu por nada também, né? Obrigada aí. É meio que um sentimento duplo, né? Um pouco naquela hora você fica chateado porque, óbvio, magoa, dói, chateia. Aí, sei lá, depois de três meses ou quatro meses ou seis meses chega alguma coisa muito ótima. Aí você fica pensando assim, talvez foi uma coisa boa que não deu certo, né? Eu acho que o meu exemplo mais recente foi esse da Audio Zero. Eu apliquei para várias empresas internacionais e até que tinha um ramo aqui no Brasil mesmo. E simplesmente porque eu tinha passado toda a minha carreira fazendo Data Science. Não me vinha como uma pessoa de Developer Advocate, né? Uma pessoa de Developer Relation. A mesma coisa até com Data Science também. Às vezes, a régua da pessoa que estava contratando não era... Tipo assim, ah, a gente acha que você não tem experiência para esse cargo nesse momento. Mas eu acho que é muito mais importante, além dos não, saber lidar com essa pequena derrota, digamos assim, que é receber um não, é se lembrar das coisas que deram certo. Eu acho que a gente, às vezes, valoriza pouco isso também. Eu comemoro muito todas as minhas pequenas vitórias. Seja isso rodar um código que deu certo. Ah, consertei o teste que estava quebrando. E aí? Ou conseguir um emprego novo, né? Porque, querendo ou não, são etapas que você tem que passar. São processos de aprendizado. E aprender a levar um não faz parte, né? É parte do dia a dia, de quem está exposto, quem quer trocar de área, quem quer trocar de emprego. Quem está tentando. É, é tipo assim, uma coisa que é normal. Seria mais legal se não fosse tão normal, mas é normal. E assim, né? Eu aprendi muito com todos os nossos que eu levei. A seja a direcionar melhor os meus estudos, até melhorar o meu currículo, porque estava mal escrito as experiências que eu tinha. a saber perguntar melhor as perguntas que eu tinha nas entrevistas, para a pessoa me entender do outro lado e conseguir me trazer a informação que eu queria. Porque por mais que, por exemplo, e eu falo muito de entrevista, porque dentro das empresas, quando a gente trabalha, é mais fácil da gente trocar um não por um sim. Entrevista nem tanto, porque às vezes você submete o seu currículo para a vaga, o pessoal só fala assim, ah, não, obrigada. E aí você não recebe mais nada. Às vezes você recebe uma resposta que eu já recebi algumas vezes, e fala assim, pô, você tem uma experiência interessante com X, Y e Z, mas a gente está procurando também alguém que, além dessas, tem K, J, L. E aí o que eu fui fazer, como eu queria muito aquele cargo, foi estudar um pouco sobre aquilo. Descobri que também não queria muito aquele cargo. Então, tipo, tem que aprender a levar o não, curtir aquele sentimento que às vezes é ruim, que deixa você meio para baixo, e bola para frente, entendeu? Tipo, a situação que você está vai mudar eventualmente. Você tem que fazer, como a Lizzi falou, tem que fazer a sua parte, né? Tem que trabalhar muito, tem que estudar, tem que procurar o que você quer. Porque é um processo de aprendizado, né? Tudo que a gente faz, a gente está aprendendo alguma coisa. E eu acho que eu tenho outra coisa também, que é o fato de que a forma como as empresas te vêm não te representam. O não tem muito mais a ver com a empresa do que com você. Porque, principalmente, quando você está começando, e você está, né, tipo, você recebe muitos nãos, e muitas coisas acontecem, é comum de você, ah, então eu sou ruim. Então, eu, 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 sabe? Tipo, não, você é uma coisa, e a empresa tem determinados critérios, determinados processos que são feitos por humanos que são problemáticos. Todo mundo tem seus problemas. Tipo, receber um não não tem nada a ver com você. Porque a empresa, ela vê uma janela muito pequena da sua capacidade, uma janela muito pequena do que você sabe, certo? A gente sabe que uma entrevista de meia hora, 45 minutos, uma hora, tipo, não representa você como um todo, não representa o seu potencial, né? Não representa muitas coisas. Então, como a Jéssica falou, o não faz parte, e o não não te representa. Você é muito mais, você tem muito mais a oferecer do que a empresa que viu e respondeu o não, sabe? A gente tem o primeiro recadinho, que não é uma pergunta que algumas pessoas enviaram. Ai, meu Deus. Estou preparada. Temporal, eu queria te dar os parabéns pelo prêmio. Eu sou muito orgulhosa de ti, eu sou muito orgulhosa das coisas que tu atingiu até hoje. Eu sou muito animada pra sempre acompanhar pra onde tu tá indo, pro que tu tá fazendo. Tô sempre muito animada pra ouvir notícias tuas. É muito bom te ter do meu lado há tantos anos. E eu espero muito que apenas venham mais anos, que a gente possa compartilhar nosso conhecimento. e é muito bom te ter por perto. Parabéns. Ai, que linda! Foi de Ana chorando, né? Acho que em todos os lugares que eu trabalhei, eu fiz pelo menos uma amizade muito forte por pessoas que eu convivo desde então, digamos assim, né? Desde que eu conheci no trabalho e a gente, tipo, teve uma conexão ali e foi muito legal. E Ana é uma dessas pessoas que eu carrego no meu coração desde então. Eu conheci Ana no Serenata e a gente trabalhou junto assim, há algum tempo. Ana foi a pessoa que basicamente me ajudou a entender como o projeto funcionava, quais que eram as partes, né? Daquela engrenagem. Quais eram as engrenagens da máquina, né? Serenata, da Rose, do Jarbas e por aí vai. E assim, foi aquela coisa assim, tipo, a gente se conheceu e parecia que a gente se conhecia há anos. A amizade continua desde então. Eu falo com Ana quase todo dia no Telegram e eu falo quase todo dia porque às vezes não dá pra se falar todo dia, né? Mas assim, é uma amizade muito gostosa e que eu também espero que a gente continue aí por muito mais anos. Inclusive fazendo planos de a gente se visitar nas nossas respectivas cidades ano que vem se o Covid deixar. Ana, sinto muito carinho. Obrigada. Estava falando sobre a importância de colegas de trabalho, amizades, iniciativas também dentro das empresas, né? A Letícia falou sobre eu no comecinho não ter tido muita sorte e entrado na empresa que não tem um ambiente de trabalho saudável e a gente tem uma pergunta sobre isso. Essas iniciativas, né? Dentro de empresas pra que sejam mais inclusivas e diversas. Oi, meu nome é Júlia. Eu trabalhei com a Jazz no iFood e dei aula com ela no Data Bootcamp, apesar de conhecê-la bem antes disso. A chegada dela na empresa foi algo que, no início, assustou muita gente. Nossa, agora a Jéssica Temporal do Pizza de Dados trabalha aqui. Mas a verdade é que logo isso se quebrou e ela foi importantíssima na formação de várias pessoas, especialmente mulheres e cientistas de dados e não só no iFood. Inclusive, uma das metas pessoais dela foi preparar mulheres e cientistas de dados pra falar em eventos, o que é super legal pras empresas, mas é ainda mais legal e relevante na formação profissional dessas pessoas. Como é que a gente pode fazer pra expandir esse trabalho maravilhoso e que iniciativas vocês acham massa que as empresas tenham pra esse tipo de inclusão? Tá vendo? É por isso que eu acho que a gente tem que levar as amigas pra entrevista com a gente, porque elas sabem falar melhor da gente do que a gente. A Jéssica conta um pouquinho sobre essa iniciativa que liderou lá dentro do iFood. E aí, depois eu queria perguntar à Letícia, que durante, na verdade, as duas, durante a trajetória profissional de vocês, quais as iniciativas de inclusão e diversidade que vocês encontraram nas empresas e que colaboraram com o desenvolvimento pessoal e profissional? Que difícil, cara. Assim, acho que desde que eu comecei a participar da comunidade Python, eu me senti muito mais representada, né? Por exemplo, existiam iniciativas de diversidade e inclusão dentro da própria comunidade como o Pai Ladies. E aí, algo clicou ali, né? Quando eu passei a conhecer o Pai Ladies e entender aquilo ali como uma rede de apoio, uma rede de treinamento, uma rede de pessoas maravilhosas que querem ver outras pessoas maravilhosas crescerem profissionalmente na vida e em tudo. E aí, eu sempre levei, eu sempre entendi, quer dizer, sempre não, mas depois que eu entendi a importância que a gente tem enquanto pessoas que trabalham na área de tecnologia, que somos mulheres, que já é uma área que a gente tem sub-representações inúmeras de vários grupos, tanto de raça, cor, gênero. Depois que eu entendi isso, qual era a importância de estar nos eventos, de dar palestras, de organizar os eventos, de ajudar outras mulheres, eu meio que encontrei um pouco de um propósito para mim. Parte do meu propósito de vida é tentar ajudar outras mulheres e grupos sub-representados a se encontrarem na tecnologia, porque é um lugar que eu gosto muito, é uma carreira que mexer com tecnologia é uma carreira que me agrada muito, eu acho muito interessante e eu acho que se a gente consegue diminuir a barreira, vai ser benéfico para todo mundo. Existem pesquisas por aí que já provam isso, tá? Não estou falando só porque eu acho isso, não, mas é algo que eu sinto, assim, no meu coração, que é uma coisa que eu vejo como um resultado muito benéfico. E aí, desde então, eu sempre procurei como ajudar outras mulheres, como ajudar outros grupos representados, não só mulheres, né? E aí, o que eu acredito também é que se a gente procura compartilhar o conhecimento que a gente tem, a gente vai ser mais efetivo no nosso trabalho, nas nossas ativas. Falar em evento é uma coisa que eu aprendi a fazer meio que fazendo, né? A minha primeira palestra foi no grupal de Ribeirão Preto, eu estava nervosíssima, eu mal respirei durante os 20 minutos que eu falei no palco para, tipo assim, 10 pessoas, não era nem tanta gente assim. E, assim, se você perguntar o que é que eu falei, eu não lembro, porque eu estava muito nervosa, eu simplesmente apaguei tudo o que eu falei, não dá para fazer a mesma apresentação hoje, por exemplo. Depois que eu desenvolvi esse gosto, eu fiquei assim, puxa, eu aprendi formas, maneiras de passar por cima, digamos assim, dos meus nervosismos. Por exemplo, eu tenho a tendência a falar rápido. Se eu estou nervosa, eu falo muito mais rápido. Se eu falo rápido, eu gaguejo, a minha língua e bola, e ninguém me entende. Então, eu aprendi mecanismos que me auxiliaram a falar mais devagar, dar tempo para processar as informações. Por exemplo, uma simples coisa que você pode fazer é sempre começar com alguma gracinha a sua apresentação, porque aí você dá uma risada e você força a respiração a voltar para o jeito mais natural. Fazer pausas antes de responder uma pergunta para não ficar A, E, um, de vez em quando a gente faz isso, não tem como fugir. Mas você consegue diminuir bastante se você fala mais pausadamente. Beber um golinho de água e quando eu falo um golinho é um golinho bem pequeno, é só molhar a boca com água para poder você forçar a respiração também. Esse tipo de coisa. E assim, eu conhecia muitas mulheres que tinham vontade de fazer apresentações em eventos de tecnologia e não sabiam por onde começar. Eu sou meio doida e aí eu comecei fazendo. E aí eu vi, assim, uma hora, essa coisa engata ou então não engata e eu desisto disso. Porque eu sempre fui assim que eu fiz com toda a minha vida, né? Tipo, aprendi a programar, uma hora a programação engatou mesmo ou ia trocar de carreira ou coisa do gênero. Com palestras não foi diferente. Então, eu via muito uma conversa no grupo de mulheres dentro do iFood que era, pô, quero fazer palestras mas não sei por onde começar. Inclusive, dentro do Pileides é uma conversa que eu tenho frequentemente com algumas Pileides sobre como treinar outras Pileides para se meter essas palestras para coffee papers de evento e coisa e tal. E é uma coisa que eu adoro porque para mim já virou método. Mas eu acho que as pessoas não precisam sofrer com o nervosismo, com as incertezas do jeito que eu sofri na época que eu sofri hoje em dia porque tem gente para ajudar. E da mesma forma que eu fui muito ajudada pela comunidade, eu acredito em contribuir de volta com o que eu aprendi. E aí entram todas as iniciativas que eu faço parte, né? Seja o Pizza que é para ajudar a diminuir a barreira entre entender sobre coisas de data science em português, seja ajudar outras pessoas a fazerem suas palestras e submeterem palestras para a gente em tecnologia ou qualquer outra coisa, Pileides, qualquer outra coisa que eu faça. Esse é um dos motivos, né? E assim, enquanto mulher em tecnologia, eu já sei que tem muitas barreiras para outras mulheres também e que ajuda essas mulheres saberem que existem mulheres que foram bem-sucedidas, como eu, a Letícia, que estamos aqui, a Ceci e por aí vai. Então, querendo ou não, a gente representa alguma coisa que é importante e se a gente consegue ajudar as outras, né? Isso multiplica, né? Se eu ajudo três pessoas, essas pessoas vão ajudando três pessoas e assim sucessivamente, isso vai passando para frente e aí cresce, a gente aumenta a nossa capacidade de atuação, mesmo que indiretamente. Então, é mais ou menos isso, é por isso que eu me envolvo em tantas iniciativas, é por isso que eu sempre tento ajudar sempre que eu posso. A Jessica falou já um monte de coisa que eu ia falar. Assim, eu acho que o meu primeiro contato com programação no sentido profissional foi totalmente uma iniciativa de inclusão da comunidade Python. Eu fui no primeiro encontro, não me senti confortável, teve todo um movimento de muitas pessoas em fazer com que o próximo encontro que eu fosse me sentisse mais à vontade. Assim, tudo, muitas coisas que eu vivi na comunidade Python foram iniciativas de inclusão, não necessariamente grandes programas, mas coisas pontuais que fizeram toda a diferença. Às vezes, a iniciativa de inclusão pode ser uma coisa muito pequena que vai transformar a vida daquela pessoa, sabe? Pode ser prestar atenção no que ela está falando, ajudar num momento, sabe? Tipo, uma coisa muito pequena. Eu sempre conto de um caso, eu fui no primeiro encontro de Python e aí, alguns meses depois, o Mário Sérgio me mandou o formulário para eu preencher a PyCon nos Estados Unidos, tem um formulário que você pode preencher e pedir dinheiro para poder ir para o evento. Poucas pessoas sabem disso, mas é, tipo, você vai lá, preenche a sua história e pede o quanto de dinheiro que você precisa para poder ir ao evento. E eu pedi, e na época eu ganhei 800 dólares para ir para Portland. E eu fui para Portland e eu estava sentada, aí, tipo, eu não consegui dormir, aquela coisa de jet lag e animação, e eu não sabia o que eu estava fazendo lá, e, tipo, eu ainda tinha acabado de virar, de desenvolver, né, pegar o meu emprego como desenvolvedora. Eu cheguei 7 horas da manhã no evento e fiquei sentada, olhando para o teto, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha ganhado os 800 dólares ainda, eles dão, né, quando você chega lá. E eu pensava, gente, eles não vão me dar dinheiro, eu sou uma fraude, não sei o que, e toda aquela coisa. E a Carol Willing, que foi inclusive que noite da Python Brasil 2019, passou na mesa que eu estava e falou assim, essa é a primeira Paycon, né, você está muito quieta. Eu falei, é, é a minha primeira Paycon. Aí ela virou para o cara do lado e falou, essa é a primeira Paycon também, não é? Aí ele falou, é. Ela falou, ah, então, vocês têm muito para conversar. E foi embora. Foi, tipo, toda a interação que eu tive com ela. Ou seja, ela gastou 30 segundos do tempo dela, certo? Ela não gastou mais do que 30 segundos perguntando se era a minha primeira Paycon para me apresentar para uma pessoa do lado para eu me sentir confortável. Tipo, nem, às vezes a gente fala de iniciativas de inclusão, né, como essa coisa, tipo, mega e não sei o quê, mas pequenas coisas podem fazer uma diferença tão grande. E eu falo isso por quê? Porque eu, eu acho que eu nunca vivi uma coisa, tipo, grandes iniciativas de inclusão, tipo, programas inteiros, sabe? Tipo, eu tive algumas coisas que eu participei, mas eu tive que tomar muitas rédeas da minha carreira, sabe? Tipo, e acho que pelo fato de eu já ter tido uma carreira antes da programação, isso meio que me ajudou a, tipo, botar a cara, etapa, sabe? Então, eu acho que quando a gente pensa em inclusão, são também pequenas coisas. São também, tipo, você deixar a pessoa confortável naquele espaço, não necessariamente só fazer uma coisa proforme, sabe? E eu falo isso, e tem outra coisa também, que é a questão do, como a Jéssica falou assim, ela gosta de dar palestra, certo? Ela quis ir atrás dessa habilidade, né, de desenvolver atória e tudo mais, mas nem todo mundo se sente confortável nem quer fazer isso. E existem muitas maneiras de você achar o seu próprio caminho e se desenvolver. Então, por exemplo, eu hoje, eu tenho muito pouco contato com grupos de tecnologia. Eu não consigo lidar, Slack pra mim é, tipo, não consigo acompanhar, grupo de Telegram que tem mil mensagens, eu já desisto logo. Então, a minha forma é escrever, porque escrever é uma coisa que eu tenho controle, eu consigo me expressar muito bem, né, que eu acho, e é muito boa não é outra história, mas eu acho que eu consigo me expressar melhor do que eu quando eu falo ou quando eu tô em grupos de chat, né, instantâneo. E cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira de encontrar as coisas que te fazem crescer profissionalmente e vai muito de você, assim, encontrar o que que você quer se desafiar, né, o que que você quer ir atrás pra fazer. E muitas vezes, a inclusão, tipo, o espaço não vai estar lá, você vai ter que criar, né, e você vai ter que ir atrás das oportunidades e aí alguém vem dar aquela ajuda e você vai crescendo aos poucos, mas tomar as rédeas e fazer o que você puder, né, é porque, por exemplo, ter uma iniciativa de inclusão numa empresa que tem, sei lá, um ambiente tóxico, tipo, de que que adianta, sabe? Colabore também com a inclusão de novas pessoas que estão chegando e encontre o seu jeito, né. E colabore do seu, da maneira que você consegue, né, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem tempo de fazer tudo, tem gente que, sei lá, mãe solteira, pai solteiro, tem dois, três filhos pra criar e tá tudo bem, assim, né, encontre as coisas que você possa ajudar dentro do seu limite. Às vezes, é só essa coisa pequenininha já vai fazer uma super diferença na vida de alguém. E aí, no fim das contas, é isso que importa, né, se todo mundo melhorar um pouquinho. No final do ano, melhorou um montão. Temos mais um recadinho. lindezas, parabéns pelo prêmio, foi mais do que merecido, um reconhecimento até tardio pelo trabalho incrível que vocês fazem. É um prazer enorme conhecer vocês e acompanhar de perto tudo que vocês fazem e mal posso esperar por tudo que ainda vem por aí. Parabéns de novo e beijão. Ai, que linda! Ai, beijo, Júlia! Ai, cadê uma Python Brasil presencial pra eu abraçar todas as pessoas? Nem fala. Ano que vem, se tudo der certo, a vacinação avançar. Sério, eu quero abraços, abraços, muitos abraços. Eu também tô carente de evento presencial, cara. Tipo, eu entrei nesse emprego porque 70% do tempo a gente tá fazendo evento. E eu não fui pra evento ainda, tudo online. Eu tô me sentindo cansada de falar com a câmera. E esses encontros presenciais propassionam uma interação muito massa, inclusive no ambiente de trabalho, assim, que tá todo mundo remoto. e é uma interação bem diferente, né? Aí tem uma pergunta agora de Murilo, novamente, Murilo Viana, sobre as minhas interações, assim, e grupo e presencial. Bom, a Letícia é uma pessoa muito divertida, muito descontraída. Eu lembro que quando a gente trabalhava junto era um ambiente muito, muito tranquilo e muito engraçado. A gente tinha muito essa de que quando o nosso chefe, né, se azentava por determinadas razões ou da própria empresa ou às vezes alguma coisa pessoal, a gente tinha essa brincadeira de que era a hora da festa, né, o party time lá. E ela era sempre quem puxava. Era, tipo, saiu da porta e ela já olhava assim pra todo mundo, né, e eu tava falando party time! Então, tipo, era bem engraçado. Aliás, um beijo aí pro Selkan, que foi nosso chefe nessa época. Foi maravilhoso esse período. E agora ela é líder, né, ela trabalha como um líder de uma equipe. A minha pergunta é exatamente essa. Lele, pra você, qual é a sensação de hoje estar do outro lado? E de saber que provavelmente quando você não está presente rola um party time na sua ausência. Ai, gente, era muito engraçado, porque a gente, é sério, a gente se olhava assim, aí todo mundo com os braços pra party time! Colocava uma música bem altão, assim, antes de terminar o trabalho. Era muito engraçado. Acho que uma vez o meu chefe voltou e viu a bagunça de dois segundos depois que ele tinha saído. Ai, é... Olha, eu não sei se eu... Hoje, oficialmente, eu não sou líder de nada, né, mas eu... Eu acho que eu sou líder. Não cheguei nesse ponto de liderança de... Eu ainda sou a pessoa que chama pra bagunça. E eu acho que... Acho que nessa época de trabalho remoto, assim, é mais importante ainda ter alguém que faz a bagunça, sabe? Tipo, que faz essa interação. Porque silêncio numa chamada de vídeo é bizarro, né? É estranho, é desconfortável. Você fica aquele silêncio horroroso. Eu fico pensando, assim, tem gente que não conhece empresa... Tem gente que não conhece faculdade presencial. Tem gente que não conhece empresa presencial. E aí você tem que se ambientar num... Sabe? Numa coisa nova. Então eu acho que fazer, tipo, bagunça, interagir, colocar uma música, falar, tipo, besteira, asneira, sei lá. Dentro dos limites legais, né? Das coisas éticas e tudo mais. Mas, tipo, ser essa pessoa que traz essa diversão pro trabalho remoto é muito importante, assim. E eu tento fazer isso muito no meu time porque eu fico com pena, de verdade, assim. Porque é muito diferente você entrar num time quando você tem um presencial que você pode sair e fazer alguma coisa e tomar um cafezinho na rua, tomar uma cerveja depois do trabalho, sabe? Tipo, é muito diferente. Então tem que ter alguém que chama de party time e chama pra bagunça porque vivemos tempos difíceis, né? O meu time, a gente faz... Teve algumas reuniões já que o meu gerente, ele chamava uma reunião e aí quando a gente chegava na reunião ele falava peguem suas bebidas a gente vai fazer um jogo. Tipo, era uma reunião de uma, duas horas no final da sexta-feira que era, tipo, só jogos. Então, Murilo, acho que eu continuo sendo da menina do party time. Acho que eu nunca vou deixar disso. E se tiver uma party time quando eu sair eu volto pra poder participar. Você já teve a oportunidade de liderar uma equipe nesses anos de profissão? Eu liderei projetos mais do que equipes. Assim, claro que tinham pessoas dentro do projeto que se formavam equipes mas não era uma coisa assim, tipo, né? De longo prazo. Eram coisas bem contidas dentro do seu escopo. Então, quando eu trabalhava numa empresa menor eu fiquei responsável pelos times enquanto o CTO viajava. Agora, no meu trabalho eu liderei alguns projetos que tinham uma ou duas pessoas e ainda estou ainda sou um bebê na minha carreira. Mas sim. Mais projetos e pessoas tipo, o projeto como o foco principal da liderança do que pessoas. Faz sentido? É diferente de você falar assim ah, eu sou líder técnico de um time, sabe? Porque você tem uma liderança indefinida. O meu papel de liderança é bem definida. O meu time trabalha muito por projetos. Então, a gente tem um time grande que se subdivide em projetos e cada projeto tem uma pessoa responsável por tocar aquele projeto pra frente e fazer com que o projeto chegue na linha final. Então, nesse meio tempo você tem as pessoas que vão trabalhar com você o que você tem que fazer. E aí, quando acaba você deixa de ser o líder daquilo porque o projeto acabou. Como é essa experiência de sair da pessoa que está colaborando com o projeto pra a pessoa que é responsável por liderar e fazer com que esse projeto seja entregue? Olha, é bem é bem diferente, assim. Eu acho que a primeira coisa que eu achei muito difícil é que quando você faz o negócio eu confio em mim mesma. Então, eu confio no que eu estou fazendo na qualidade do que eu estou entregando nas coisas que eu faço e que eu tenho que fazer. Quando você trabalha com outras pessoas dentro de um projeto especialmente quando está no seu tipo, é você que vai pra linha de frente você confiar e você trabalhar com pessoas em que você pode falar fulana, faz isso aqui e você poder esquecer, entendeu? Você não tem mais que cobrar checar em nada, assim. É muito difícil e não ficar em microgerenciamento, né? Saber que a pessoa vai fazer vai fazer o melhor e interagir com isso. Eu acho que essa é a maior diferença porque você não tem controle sobre tudo que acontece. Porque se o projeto tem mais de uma pessoa quer dizer que o projeto é grande. Ou seja, que uma pessoa só não consegue dar conta de tudo. Ou seja, você como líder do projeto não consegue dar conta de tudo. Então você tem que aceitar que tem partes do projeto que você não vai entender vai ter partes do projeto que você não vai fazer tem partes do projeto que talvez você nem consiga olhar pra ver se tá bom ou não tá. Então você tem que ter confiança no trabalho que o seu time tá fazendo. E eu acho que essa foi a maior mudança assim, a coisa mais difícil, sabe? E também numa posição de liderança você tem que pensar o meu trabalho é muito obcecado pelo produto, né? Pelo a gente tá resolvendo o problema certo o que a gente tá fazendo faz sentido como é que a gente vai fazer uma priorização de tarefas pra que a gente entregue o melhor possível o mais rápido possível. Dentro dessa lista de tarefas o que a gente precisa que é essencial tipo, não dá pra viver sem e o que a gente consegue fazer depois de entregar na mão do cliente. Então tem essas outras coisas, né? Que são importantes mas eu acho que se eu fosse falar uma coisa fundamental é isso Se tem mais de uma pessoa o projeto é maior do que você Se é maior do que você você não tem capacidade de saber sobre tudo então você tem que confiar em quem você tá trabalhando com Acho que a Jéssica tá passando por alguma coisa parecida, né Jéssica? Conta aí como é que é Ela tá reflexiva, né? É que eu tava pensando que eu tô passando por uma coisa parecida dentro da empresa que eu tô hoje que eu passei por algo mais próximo do que você viveu que foi a sua gerência de projetos mas que era uma liderança informal Por exemplo Dentro do iFood teve uma época que eu era a pessoa mais sênior do meu time Era eu de sênior e duas pessoas juniores Duas mulheres maravilhosas juniores, por sinal Cada uma com sua peculiaridade seus pontos fortes seus pontos fracos e na posição de liderança dentro do iFood era uma liderança informal Eu ajudava a gerenciar e elas a se organizarem e óbvio com o meu perfil de mentoria de outras mulheres ajudarem elas a crescerem Ajudei a identificar os pontos que elas precisavam melhorar e ajudei a colocar tarefas no dia a dia que permitiriam elas a crescerem e trabalhar naqueles pontos que elas queriam melhorar Hoje é um pouco diferente Hoje eu tô trabalhando num projeto que depende de partes que não são do meu time por exemplo Então parte desse projeto tá sendo eu tô meio que gerenciando essa iniciativa que é algo que vai ser útil pro meu time mas que eu dependo do time de design eu dependo do time de automação pra poder fazer isso acontecer e aí eu não tenho controle sobre como a pessoa do time de automação ou do time de design vai organizar o seu dia vai fazer as suas tarefas e coisa e tal o máximo que eu faço é fazer check-in toda semana e falar assim e aí deu tudo certo eu preciso de alguma coisa eu descobri mais essa informação com um outro time um terceiro time que eu acho que pode ajudar e agregar todas essas informações num ponto único de verdade e aí eu acho que isso é interessante porque se você tá pensando em assumir um cargo de liderança isso te dá uma oportunidade de experimentar a liderança sem necessariamente ter tanto risco tem risco vai porque vai ter resultado que vai ser interessante é algo que as pessoas querem ver te faz praticar as skills de liderança comunicação ajudar as pessoas a se desenvolverem por aí vai e te prover uma rede de segurança que é se algo der errado se eu precisar de ajuda tem pra quem eu pedir essa ajuda tem pra quem eu me apoiar pra poder fazer porque quando você é líder que aí você é oficialmente líder de um time é meio que você e você mesmo e se der ruim você falhou enquanto liderança é óbvio né tem como mitigar essas coisas e tudo mais mas quando você tá cuidando de um projeto você consegue ter um certo apoio pra fazer o projeto dar certo por mais que seja o seu bebê por mais que seja aquela criança sua você tem que criar você tem que alimentar garantir que tá indo no banheiro dar vacina essas coisas é muito legal isso porque por exemplo eu gosto muito dessa parte de liderança de organização de identificar pontos fortes de cada pessoa ajudar essas pessoas a desenvolverem outros pontos principalmente porque eu já passei por algumas coisas a carreira no caso do iFood era parecida e elas queriam evoluir mais ou menos nos pontos que eu já tinha passado por eles e evoluído então você consegue contribuir com as outras pessoas é muito legal eu acho muito divertido e é importante ver né como que a empresa te dá essa rede de apoio porque eu cheguei na altura falando eu quero ser chefe daqui uns dias daqui uns dias né daqui uns anos ou meses ou quando acontecer o momento quando eu estiver preparado e tal agora eu quero conhecer sobre a empresa aprender a fazer bem meu trabalho e daqui um tempo eu quero ser líder eu quero ter um time eu quero cuidar de pessoas eu quero ajudar pessoas se desenvolverem e aí meu chefe tava sempre assim vamos ver como a gente consegue ajudar você a desenvolver as skills de liderança dentro da empresa preparar um planejamento e coisa e tal e aí um projeto te dá essa oportunidade o que eu acho excelente empresas deviam fazer mais isso eu sei que é difícil às vezes mas é muito bom outra coisa que eu esqueci você é numa posição de liderança e isso aí independente do se você é um líder de um time um gerente um tech lead ou só liderando um projeto você também não pode surtar com os seus colegas tem isso isso também é muito difícil porque às vezes você tá dependendo de um time e o time não tá colaborando com você as pessoas não te respondem ou tão fazendo coisa errada e aí você tá tipo espumando você tá querendo assassinar uma pessoa entendeu você tá com muita raiva aí chega o seu colega super frustrado falando que não tá conseguindo fazer ou que alguém não responde e você tem que fazer cara de tozem de tá tudo bem a gente vai dar um jeito a gente vai resolver porque a pessoa principalmente se a pessoa tá numa posição mais júnior dentro da carreira dela ou se ela acabou de entrar no time sabe não tem muito conhecimento de como as coisas funcionam você não pode simplesmente pegar pegar toda a sua frustração certo tá tudo dando errado e jogar e vomitar em cima dos seus colegas que estão trabalhando com você entendeu então esse filtro também rola e uma coisa que eu aprendi eu trabalhei num projeto recentemente Jéssica sabe porque eu mandava mensagem pra ela falando eu vou me atirar da janela que esse negócio não está funcionando chegava pros meus colegas de trabalho e falava tudo bem tudo lindo nossa maravilhoso tá uma droga mas a gente vai fazer funcionar e acho que o aprendizado que eu tive também disso é que quando você tá em posições de liderança ninguém espera que você faça o projeto sem problemas as pessoas esperam que você resolva os problemas que aparecem então as suas frustrações as suas coisas todas eu fiquei muito frustrada comigo mesmo do tipo gente eu sou péssimo eu não servo pra liderança porque o meu projeto tá caótico tá tudo dando errado os times não estão entregando eu não vou conseguir entregar no prazo e eu comecei a surtar comigo mesmo de tipo se esse projeto não tá dando certo claramente eu não tô numa posição boa eu não sirvo pra essa posição mas não a liderança tem muito mais a ver com como você lida com as adversidades do projeto do que fazer um projeto sem adversidade porque não existe se o projeto foi sem adversidade ele foi entregue muito depois do prazo ele não precisava ele era uma coisa que ninguém queria não adianta então essa coisa de você gerenciar suas frustrações e você saber que ser um bom líder liderar bem projetos ou times tem a ver com como você gerencia os problemas também é importante pra você começar a absorver e começar a respirar a fundo quando as coisas dão todas erradas e elas vão dar em algum momento pode não ser nesse projeto de hoje vai ser no de amanhã e aquela coisa né a rede de apoio não é só tipo seus colegas também né às vezes são seus amigos que falam assim não aguento mais porque a gente precisa ter gente pra gente compartilhar as frustrações e dar aquela aliviada entendeu tipo sei lá e fazer exercício correr na praia o que for você precisa ter uma válvula de escape xinga pros seus amigos aí chega maravilhosa no seu projeto e fala tá tudo bem eu tô super calma nada está acontecendo exato faço muito inclusive eu faço isso todo quanto o dia pingar pros meus amigos funciona muito bem e Murilo além das perguntas deixou o recado também pô falar da Letícia é chover no molhado né uma pessoa extremamente atenciosa é uma pessoa que não é egoísta quanto a conhecimento ela adora compartilhar conhecimento eu aprendi isso muito com ela assim aliás eu aprendi muita coisa com ela pra falar a verdade quando a gente trabalhou junto também ela foi a pessoa que mais me deu suporte a gente na área de programação como um todo tem muito da síndrome do impostor e ela me ajudou bastante também com isso é uma pessoa de um coração enorme sempre muito alegre é às vezes é até difícil a gente ficar o tempo todo sério com ela porque é sempre uma brincadeira então assim poxa só só coisas boas pra falar e ela é merecedora de tudo que ela conquistou até hoje beijão Lili ai meu Deus vou chorar o Murilo fez parte do primeiro emprego assim que eu realmente aprendi as coisas e foi uma pessoa muito especial ai Ceci tá fazendo a minha vida muito difícil vocês são muito queridas muito queridas a gente teria mais perguntas e recadinhos pra um episódio parte 2 mas vamos pra uma pergunta de um ouvinte que é sobre trabalho no exterior vocês duas estão trabalhando no exterior hoje em dia e ai Vitor a 7 Olá meu nome é Vitor e essa pergunta é mais direcionada pra Letícia queria saber como foi a trajetória dela pra ela conseguir trabalhar no exterior quais os caminhos que ela percorreu como ela aplicou ou se foi indicação queria saber como foi é então oi Vitor obrigada pela pergunta então na verdade eu né o meu namorado recebeu uma proposta pra vir pra Dublin e eu decidi vir junto e apliquei quando estava aqui então eu não fiz a realocação com uma empresa daqui eu fiz uma realocação com a empresa dele e estando em Dublin eu falei ah tem uns 3 anos aí de experiência vai dar certo vai dar boa a minha primeira reação foi bem bem ruim pelo fato de não ter uma faculdade de peso e tudo mais muitas empresas usam software de currículo e os seus currículos né ninguém ninguém vê então assim a coisa mais difícil pra mim foi chegar numa cidade que eu não conheci ninguém com currículo não tradicional não falando inglês né nativamente e ter que me reposicionar no mercado e tem algumas coisas que foram diferentes então por exemplo eu tenho um mestrado uma graduação e um mestrado que são eu gastei aí oito anos entre as duas coisas mas a minha experiência profissional que foi muita dela foi junto com essas duas coisas então efetivamente eu tinha muitos anos de experiência mas pra cá não conta tipo tem muito curso aqui que a graduação e o mestrado são quatro anos então você chega pra uma entrevista de emprego com o mestrado do Brasil você tá vindo com sei lá oito anos de experiência mais trabalhar porque eu trabalhei enquanto eu fazia um mestrado e você tá competindo com uma pessoa de quatro anos recém saída da graduação e pra máquina pra quem tá né tipo pra recrutador que não entende a nossa educação que não entende de onde eu tô vindo aquilo ali era mesmo eu tava entre aspas no mesmo nível do pessoal que tá saindo com quatro anos graduação mais mestrado então assim foi um pacto bem grande tipo opa peraí mas eu tenho mestrado mas não é a mesma coisa mas é mas não é entendeu eu apliquei pra todas as grandes empresas que tinha aqui em Dublin todas e fui recusada em todas algumas não me deu nem um e-mail de muito obrigada pelo currículo e pedi indicação de gente que tava dentro conhecia peguei toda minha comunidade de Python as pessoas que me conheciam brevemente falei me recomenda aí pelo amor de Deus e nada não recebi nenhum muito obrigada o emprego que eu consegui eu consegui eu passei pra duas vagas que aconteceram tipo com dias de diferença uma foi pra onde eu tô agora a Stripe e uma foi pra uma outra empresa que eu apliquei assim em site era uma empresa pequena apliquei só pra ver falei bom as grandes não tão nem me dando oi então eu vou aplicar pra uma pequena só pra ver qual é e aí eu passei nessa empresa pequena e a Stripe na verdade eu fui pra um meetup de Python na minha segunda semana aqui que tava acontecendo na Stripe e a Stripe eu já tinha trabalhado com ela na mesma época que eu trabalhei com o Murilo eu sabia mais ou menos o que fazia mas não era uma empresa que tava assim super no meu radar sabe não tava no Brasil ainda não sabia o tamanho que tinha a escala que tinha graças a Deus porque senão eu não tinha aplicado e aí eu fui nesse meetup de Python e claro como sempre eu era tipo a terceira mulher do lugar na minha sina e aí eu uma dessas mulheres que estavam lá ela era da Stripe e ela tava recrutando pessoas pra empresa e principalmente mulheres né ela tava tentando fazer com que mais mulheres aplicassem e aí eu conversei com ela por sei lá meia hora e eu falei metade de mim queria ser ela e metade de mim queria ser amiga dela era uma coisa foi uma coisa tipo assim eu não sei o que essa empresa faz mas eu quero tá aqui dentro e aí eu fui voltei pra casa coloquei lá a Glassdoor né vamos ver se o que ela tá me falando é verdade mesmo porque gato escaldado tem medo de água fria aí eu olhei lá as notas altíssimas assim tipo ambiente né tipo todo mundo com nota muito boa vou aplicar então e aí apliquei e acabei passando então na verdade efetivamente eu só fiz dois processos seletivos mas eu apliquei pra tipo umas 20 empresas ah e teve outra coisa também que foi a questão salarial que por causa dessa diferença entre né a minha experiência profissional e com quem eu tava competindo a minha expectativa salarial era bem alta comparado com o que as pessoas consideravam de mesmo nível então muitas vagas quando eu falava minha pretensão salarial as pessoas nem nem conversavam comigo mais também como tá sendo entrar numa empresa estrangeira e fazer essa essa migração pra pra a sede do país a minha história é um pouco diferente da Letícia vamos lá primeiro que eu tava muito confortável onde eu tava antes que era o iFood eu tinha uma carreira que eu tava gostando eu tinha feito projetos relevantes tinha tudo pra dar muito certo durante muitos anos e deu certo durante todo o tempo que eu estive lá mais ou menos na mesma época que eu primeiro que eu depois de algumas experiências profissionais né eu comecei a fazer entrevista por esporte então eu nunca até passei muito tempo sem fazer entrevista pra cargos ou mesmo cargo que eu já estava praticando outros cargos que eu tivesse interesse de cientificidade e coisa e tal principalmente porque é uma ótima medida de ver como o mercado te enxerga principalmente no Brasil é mais difícil você achar algumas informações sobre as empresas é mais difícil você achar algumas informações sobre como os cientistas de dados por exemplo a pessoa de ciência de dados né seja ela ele ou ela essa pessoa trabalha ciência de dados varia de empresa pra empresa as responsabilidades e tal então eu meio que fazia um pouco de entrevista por esporte mais ou menos na mesma época que eu tava passando por um bloco desses de entrevistas que eu fiz eu tava tendo meio que uma crise existencial assim interna de leve no sentido de eu tava passando muitas horas trabalhando e eu não tava tendo tempo na minha vida pessoal pra fazer coisas que eu gostava da palestra eu escrevi blog post que eu desenvolvi esse gosto antes de chegar no iFood e aí chegou mais ou menos nessa mesma época tava trabalhando bastante tava legal mas tava muito trabalho e eu falei assim pô tô sentindo saudade disso preciso ajustar um pouco a minha carreira pra poder conseguir voltar a ter isso no meu dia a dia porque é uma coisa que me motiva a continuar trabalhando compartilhar conhecimento sempre foi uma coisa que eu levei muito forte comigo eu fazia isso dentro do iFood mas eu precisava ter um tempo dedicado pra isso no meu dia a dia e tava tendo até conversas internamente com o iFood pra poder fazer esse ajuste na minha carreira dentro do iFood e ter um pedaço do meu tempo dedicado a treinamentos a produção de conteúdo técnico por aí vai principalmente internamente pro iFood nesse mesmo meio tempo é porque eu sou muito curiosa e sempre que tive curiosidade sobre developer relations eu tava de olho se tinha vagas de developer relations no Brasil e não tinha mas tinham muitas vagas no exterior developer relations developer advocate evangelist varia de empresa pra empresa o nome mas é quase a mesma coisa em todas elas e o Brasil sempre tem uma defasagem pra alguns cargos mais novos e developer relations é um deles então eu acredito que está começando agora a onda de developer relations no Brasil e aí eu fui procurar fazer entrevista nessas empresas que estavam fazendo developer relations pra conhecer como é que era como funcionava qual era o processo seletivo e coisa e tal apliquei pra muitas levei muitos não principalmente não do tipo assim a gente não está contratando na sua região às vezes fala assim pô seu currículo é massa mas a gente não está contratando na sua região e não tem como a gente abrir exceção não vai dar então eu nem cheguei a fazer processos seletivos na maioria das empresas que eu apliquei e ocasionalmente a Auth0 ela apareceu nas minhas pesquisas de empresas que tinham vagas de developer relations e eu lia a descrição da vaga assim poxa legal eu não conhecia a Auth0 como empresa até então fui pesquisar sobre a empresa achei da hora o produto da empresa que a gente trabalha com autenticação autorização fluxo de login e por aí vai identidade que é uma área relativamente nova pra mim mas é uma área super interessante super desafiadora também é um tema difícil de tratar e eu nunca tive medo de falar de temas difíceis tanto em ciências de dados seja falar sobre algoritmos e coisa e tal agora sobre identidade autenticação autorização segurança por aí vai e aí eu apliquei pra Auth0 a vaga era pro Canadá pra região de Ontário ali na cidade de Toronto ou Ottawa que é onde Auth0 tem um endereço fiscal e aí eu apliquei pra vaga e falei assim bem eu dou check aqui nessas requisitos da vaga combinam comigo com as coisas que eu tinha feito e tal eu já tinha experiência necessária vamos ver se vai dar certo não sei aí me chamaram pra primeira entrevista uma das perguntas primeiras perguntas foi olha essa vaga é pro Canadá você tem interesse a gente não tá contratando no Brasil você teria interesse em reallocation de ser realocado pra outro país eu falei assim por mim sim porque já era um interesse de vida meu e do meu marido na época era namorado da gente se mudar pro Canadá pra ter uma experiência internacional e pra melhorar nossa qualidade de vida aí eu fui passando nas fases do processo seletivo tipo inesperadamente eu não tava botando moral porque nenhuma das empresas que eu apliquei me chamou nem pra primeira entrevista e essa empresa eu apliquei e me chamou pra primeira eu falei assim bem eu vou pra lá pra conhecer a empresa vou mostrar um pouco do que eu sei e se der tudo errado pelo menos vai ser alguém que eu uma galera que eu vou ter conhecido que fazem coisas que eu gosto que é fazer palestra ir pra eventos profissionalmente né e aí foi isso eu fui passando nas fases seletivas e recebi uma proposta irrecusável na época a gente tava ainda no meio da pandemia mais forte onde as fronteiras estavam fechadas e tudo e aí eles fizeram a seguinte proposta olha a gente quer você na empresa a gente gostou de você na entrevista a gente achou que o seu processo seletivo foi bom o desafio que você mandou foi ótimo mas seria pra começar do Brasil tem problema eu falei assim não não tem problema nenhum então eu comecei a trabalhar na Zero do Brasil tudo dando certo num futuro não muito distante estarei me mudando pra Canadá pra poder desempenhar as mesmas funções que eu já faço aqui no Brasil só que lá do Canadá que era um sonho e meus chefes acharam que era bom tanto pra mim quanto pra empresa porque a gente tem um interesse na área a gente precisava de mais gente na área pra poder atender o mercado canadense também então juntamos o útil o agradável pra me mandar pra lá e aí devo estar indo como diria um amigo meu devo estar indo no futuro não muito distante mas é basicamente isso e aí pra mim depois de eu assim eu nunca tive dificuldade com o inglês eu fazia aulas de inglês aulinha de inglês desde novinha então o inglês pra mim é uma segunda língua por mais que eu passasse muito tempo sem falar com pessoas em inglês coisa e tal tive que até dar uma desenferrujada um pouco aí da oratória em inglês porque os músculos da boca não são acostumados a fazer alguns sonhos e aí você pratica na aula você aprende mas se você para de falar durante muito tempo meio que o músculo meio que desaprende um pouco então você precisa retomar a pronúncia das coisas mas aí deu tempo de eu retomar a pronúncia das coisas fiz o processo seletivo todo em inglês deu super certo e aí acabou que tá dando super certo meu trabalho tá ótimo tá funcionando muito bem então se o seu objetivo por exemplo é trabalhar numa empresa internacional você não vai poder escapar de falar uma segunda língua e aí eu falo internacional porque não necessariamente precisa ser uma empresa nos Estados Unidos ou uma empresa que fala inglês pode ser uma empresa que fala outra língua alemão, espanhol qualquer outra língua tem muitas pra escolher mas é mais ou menos assim que tá indo então eu trabalho no Prau Zero do Brasil faço as minhas coisas de casa praticamente a gente tá num mundo ainda tá vivendo um momento pandêmico digamos assim então muito do meu trabalho é virtual é participar de eventos olhando pra câmera é fazer videoconferência com as pessoas é gravar vídeos dar palestras live streams podcasts e por aí vai que é tudo virtual mas assim que der uma estabilizada nessa parte pandêmica e volto a viajar a trabalho e inclusive um dos motivos de estar me mudando pro Canadá é que viajar do Canadá pra outras partes do mundo pra fazer o meu trabalho vai ser relativamente mais fácil um pouco mais fácil que seria no Brasil da disponibilidade de voos e tudo mais então é mais ou menos por aí que funciona e eu sinto muita falta um pouco da cultura né é muito a comunicação em inglês ela é muito diferente da comunicação que você teria com colegas brasileiros então a gente não pode compartilhar certos memes porque as pessoas não vão entender entendeu eu sinto falta de mandar uns gifs com uns memes esquisitos sabe a Nazaré fazendo conta nem vai entender essas coisas tipo assim eles vão achar engraçado que faz sentido é visualmente entendível mas não tem aquele apego cultural que você entendeu a gente pode ver dependendo da sua idade você até viu aquilo ali não vale a pena ver de novo então assim esse tipo de coisa assim me faz falta mas comparado com todas as outras coisas que eu tenho de bom na empresa tipo é muito ótimo então é tipo dá pra dar uma compensada e aí eu faço igual aquela coisa né a gente não xinga com os amigos quando a gente tá estressada compartilha os memes com os amigos que aí é o que a gente tem pra fazer esse negócio da língua que a Jéssica comentou assim acho que foi uma das coisas mais difíceis de ter começado numa empresa estrangeira assim porque eu convivi muito com coisas né tipo de inglês de filme essas coisas aí eu cheguei lá no primeiro dia de trabalho assim tipo não sussa tá inglês tem casa e aí veio oito horas de aula sobre pagamento sobre indústria financeira tendo que fazer pergunta e tendo e com oito horas de jet lag porque eu fui pra São Francisco eram oito horas de diferença tipo duas da tarde eu tava o cérebro já já tava derretido ó faz tempo e eu acho que assim se você se for ver assim a quantidade de blogs que eu escrevi de eventos que eu participei de coisas que eu fiz em 2019 que foi o ano que eu entrei na empresa deu uma caída assim os primeiros seis meses aquilo foi eu ter meu cérebro eu não conseguia fazer mais nada meu cérebro não conseguia responder a nada que não fosse trabalho porque o processamento mental era lá em cima assim de putz como é que eu vou fazer como é que eu vou defender esse ponto tecnicamente em inglês e sei lá às vezes se eu tenho reunião muito cedo que eu não acordei ainda dá aquelas engalgadas o motor não pegou ainda direito e conviver perguntando o que você quer dizer com eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu comigo então eu fui escrever um pull request e era um pull request que ia ser revisado por um cara que era muito sênior ele era muito sênior e ele era uma pessoa com uma vibe intimidadora ele não era uma pessoa intimidadora mas ele tinha aquela vibe intimidadora sabe aquela pessoa que ele pode se esforçar super pra não ser intimidador mas ele emanava aquela aura de pessoa tá muito outro nível acima de mim e eu tinha que pedir pra ele revisar meu pull request e eu tava assim tensa tensa aí mandei isso era tipo sei lá mês três na empresa tipo uma coisa assim acho que ele era a pessoa mais sênior dentro do escritório de Dublin eu tava naquela tensão mandei o pull request pra ele aí ele pegou e escreveu assim I am bullish aí bullish é um termo financeiro pra dizer que pô adorei tô animado isso aqui é legal era um termo assim e eu entendi this is bullshit que é isso é uma merda e eu surtei surtei na minha cadeira eu falei ferrou o cara mais sênior tá me falando que o meu código é uma merda eu não sei o que aí eu depois de uns 15 minutos surtando eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha o que que ele quer dizer com não sei o que aí ela não isso aqui é um termo financeiro quer dizer que ele gostou que o que você fez foi muito bom então tipo foi meia hora surtada pensando que a pessoa tipo tinha nossa xingado meu código ali na lata e na verdade a pessoa tava super animada tipo achou muito boa a solução muito boa a solução que eu tinha feito então essas coisas acontecem sabe você não vai entender você vai ter que pedir pra pessoa repetir você vai ter que você vai caguejar você não vai lembrar do termo correto e aí acontece bola pra frente vida que segue e eu sempre pergunto o que você quis dizer com eu acho que primeiro assim né aqueles cheques de linguísticos de deixa eu confiar se eu tô entendendo o que você tá falando e repetir pra pessoa às vezes a mesma coisa que ela falou com as suas próprias palavras é tipo é uma coisa que vai acontecer independente do que você estiver fazendo na vida pelo menos eu sempre fiz muito isso só pra garantir que tá todo mundo na mesma página é dado que eu sempre interagi com pessoas de times diferentes e essas pessoas tinham expectativas e conhecimento de tecnologia que eu tava trabalhando diferentes de mim então é sempre bom aí quando você bota isso numa outra língua vai acabar fazendo tipo com muita frequência eu acho que uma sorte grande que eu tive também é que a Audicero por mais que ela seja uma empresa sediada e fundada nos Estados Unidos ela foi criada por os criadores são argentinos que moram nos Estados Unidos há muito tempo tem muitas pessoas de nacionalidades diferentes e diversas na empresa então a gente sempre evita termos muito específicos que é curioso porque fala muito sobre aquela coisa de inclusão então a gente ou se a gente usa um termo muito específico a gente explica esse termo com certa frequência e com naturalidade pra poder a pessoa entender porque a gente sabe que tem diferenças culturais e linguísticas dentro do nosso time por exemplo meu time eu tenho um britânico que nasceu na Alemanha e mora na Austrália eu tenho uma moça que morou em três países nos últimos dez anos e aí ela tem um sotaque misturado de britânico com espanhol porque ela fala espanhol e aprendeu inglês na Inglaterra eu tenho um cara que fala umas cinco línguas que moram na Bélgica tipo assim umas coisas muito absurdas eu, pobre, coitada só falo português e inglês e malemar malemar não vamos ser justos eu falo muito bem as duas línguas mas às vezes fica faltando uns vocabulários que não tem porque você não cresceu naquela segunda língua e eu só aceito que às vezes eu só vou ficar repetindo a mesma palavra pra dizer que eu tô muito animada que é awesome ou ah, isso aqui tá legal great aí, entendeu? e tipo, me falta e aí eu lembro assim ah, tinha essa outra palavra aí uma coisa que eu tô fazendo muito é ler livros que não são técnicos pra poder relembrar algumas coisas de vocabulário e tal então, o fato da minha empresa que eu trabalho ser multicultural não ser só pessoas dos Estados Unidos ou só pessoas de um lugar que falam inglês também ajuda nesse sentido as comunicações se tornam mais simples as pessoas têm um grau de tolerância a diferenças na forma de se expressar muito maior do que eu já encontrei por exemplo no Brasil no Brasil a gente tem diferenças muito variadas em relação a região do país que você veio da forma que você se comunica e a tolerância pra forma que você se comunica por ser de outro lugar é muito menor do que eu tô tendo na empresa nacional curiosamente falando então assim por mais que que seja uma língua diferente uma cultura diferente tem alguns ajustes a fazer e coisa e tal eu ainda noto que tem uma certa culturalmente falando tolerância e incentivo a você ser paciente com os colegas e tentar entender antes de fazer o julgamento e coisa e tal o que é uma coisa bem interessante também que me ajudou no sentido de diminuir as barreiras que eu talvez viesse a ter comunicação por exemplo eu faço vídeo parte do meu trabalho é fazer vídeo e o meu sotaque em inglês não é um sotaque perfeito de alguém que nasce num país que fala inglês e tá tudo bem daí você tira mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui é porque quando uma empresa multicultural todo mundo tá falando uma segunda língua o inglês não é nativo pras pessoas e aí acho que as pessoas quando elas estão falando uma segunda língua e elas aprenderam elas se tornam muito mais humildes no sentido de tipo é difícil eu tenho que trabalhar quando a sua língua é nativa mas passei por isso também e como eu falei numa palestra da Python Brasil já não peça desculpas pelo seu inglês saber falar uma segunda língua é difícil pra caramba não peça desculpas fala não entendi repete o que você quer dizer mas não peça desculpas pede pra falar mais devagar eu falo muito isso dá pra você falar mais devagar olha que eu sou uma pessoa que fala rápido e eu peço pras pessoas falarem mais devagar pra poder eu garantir que eu tô entendendo as coisas a gente já tá acabando mas a gente vai continuar na mesma parte assim no mundo né um pouquinho fora do Brasil porque a gente quer saber como é que estão as experiências no trabalho atual e tem uma pergunta sobre isso Oi a minha pergunta pra Letícia é qual foi o seu momento mais desafiador no Stripe e o que que você levou como ensinamento dessa experiência então essa que fez a pergunta é a Juliana Martinhago ela trabalha comigo ela é designer product designer do meu time e a pergunta é difícil de responder eu tive muitos momentos difíceis assim por motivos distintos eu já tive quando eu comecei assim sempre brinco que quando eu entrei eu achei que eu ia ser demitida todo dia depois começou a ser toda semana depois começou a ser todo mês depois começou a ser a cada dois meses eu acho que agora tá uma vez por ano porque tá uma vitória eu acho que um momento pra mim que foi muito difícil e não tem eu liderei um projeto que foi muito difícil mas eu não vou falar desse projeto eu vou falar de uma outra coisa eu recebo uma oportunidade pra trabalhar num time que é o time que virou o produto que eu trabalho agora que é o Striptex e eu recebi essa oportunidade eu fui a primeira engenheira a trabalhar nesse time depois do líder técnico então era o líder técnico o especialista em Texas a Product Manager e eu e eu tava no momento da minha carreira ainda eu tinha acabado de começar na Stripe e tudo mais e era um projeto muito desafiador era fazer uma coisa era fazer o MVP do que hoje é o produto e era uma coisa muito desafiadora e foi muito difícil por muitos motivos porque Texas pra quem não fala inglês é imposto então o nosso produto trabalha com cálculo de imposto sobre venda nos Estados Unidos se chama Sales Tax na Europa se chama VAT V-A-T e o problema em si já é difícil tem umas coisas absurdas por exemplo na Grã-Bretanha um biscoito sabe aqueles biscoitos de gengibre de Natal que a gente vê em filme tipo do Shrek no Reino Unido se aquele biscoito tem botões de chocolate ele é taxado como pão que é taxado a 0% ou seja não é taxado mas se ele tem uma camiseta de chocolate ele é taxado como bolo que é um item de luxo que é taxado em sei lá vinte e tantos por cento ou seja a área em si já é difícil sei lá a primeira peruca do ano é sem imposto então a gente tipo a gente teve discussões do tipo como que a gente vai fazer com isso a gente vai colocar na API é a primeira peruca do ano booleano sim ou não tipo o conceito em si já era muito difícil de aprender então a gente tinha um projeto muito desafiador com uma equipe muito pequena com um ramo muito difícil e aí quando eu olhei pra tudo aquilo assim e aí o meu time depois entraram outras pessoas o meu time era de pessoas muito mais experientes que eu muito tipo assim todos eles tinham mais de oito anos de experiência além de mim tipo do que eu tinha e aí a coisa que foi mais difícil foi o que que eu agrego pra esse time o que que eu tô fazendo aqui porque esse o sentimento de eu não deveria tá aqui eu não tô né aquela coisa toda foi tipo assim foi no no talo assim lá em cima e aos poucos tinha tem tinham dois engenheiros que eram aquelas pessoas que sentam e escrevem o código inteiro e produzem um negócio um MVP do dia pra noite eu falava gente o que que eu tô fazendo aqui e perceber dentro daquilo daquele projeto daquele time que eu não sou aquela engenheira eu não sou a engenheira que vai sentar e vai escrever um produto do dia pra noite eu não sou aquela engenheira que vai sentar em três horas e escrever mil linhas de código que vai resolver o problema pode não ser o melhor código pode não ser mas vai ter aquele negócio eu não sou essa engenheira eu sou um outro tipo de engenheira eu sou a engenheira que se preocupa com quem tá começando que escreve a documentação que se coloca no lugar do nosso cliente eu sou esse outro tipo de engenheira que tem o seu valor que tem a sua importância mas que não é a pessoa que vai produzir mil linhas de código em 15 minutos e resolver o problema do código ou que vai tipo debugar o negócio em cinco segundos descobrir qual é o problema eu não sou essa engenheira e tá tudo bem então assim esse aprendizado de entender o que que eu sou única dentro daquilo o que que eu agrego pro time e que isso é a minha característica e isso é importante e isso tem valor acho que foi um dos aprendizados mais difíceis da minha vida e até hoje assim quando eu vejo um desses dessas outras engenheiras né que é essa pessoa que senta e escreve um serviço do nada e monta o negócio é tipo quando eu olho praquilo a primeira reação é putz eu não sou essa engenheira então eu trabalho todos os dias de falar não mas não tem problema eu sou um outro tipo de engenheira tá tudo bem eu consigo meu valor é outro não é isso que eu trago pra mesa então assim a barra era muito alta assim eu tive por quest de ter mais de cinco comentários porque o meu código não tava bom não tinha nada a ver comigo tinha a ver com o meu processo de aprendizado e tudo mais porque a barra tava lá em cima porque essas pessoas tinham muito mais experiência do que eu porque elas eram outro tipo de engenheira hoje eu faço muitos comentários por quest eu faço muitas dessas coisas mas eu ainda tenho que ficar pensando meu valor é outro o que eu agrego é outro é outra coisa o que eu trago pra mesa é outra coisa e é uma lição difícil que eu tenho que de vez em quando voltar e pensar assim não tá tudo bem eu não sou esse tipo de engenheira e tá tudo bem a Ceci tá meio de boca aberta assim mas bacada tá tudo bem eu tava assim pensando bem reflexiva de como é interessante né que cada trabalho a gente tem uma experiência e um aprendizado bem bem diferente e não necessariamente é um um aprendizado técnico você evolui enquanto profissional mas aí não é sob essa perspectiva de ferramenta e é outra coisa que também agrega super e te transforma também isso é bem massa como tá esse desafio Jéssica de mudar de mudar entre aspas né porque o que tu tava fazendo hoje a comunidade já via há muito tempo como tá isso pra ganhar dinheiro com isso a parte de ganhar dinheiro foi ser bem legal mas assim falando dos desafios eu acho que pra mim o principal desafio hoje é que eu não só mudei de área de trabalho saí de data science né de ciências de dados pra developer relations né como também eu saí de data science no trabalho no sentido de que eu não faço mais toques sobre data science eu não faço mais toques sobre ciências de dados eu não faço mais toques sobre projetos ciências de dados o que eu faço meus feeds e palestras hoje são sobre identidade autenticação autorização e segurança de aplicações então além de reaprender o que é fazer dar palestras escrever blog post no contexto profissional empresarial digamos assim que eu sabia fazer isso pra mim do jeito que eu gostava do jeito que pra mim tava bom é óbvio né tinha coisas que eu achava que dava pra melhorar e fui aprendendo e fui melhorando mas tem um ritmo muito particular seu quando você faz palestras porque você quer por vontade própria e fazer isso num contexto profissional é um desafio diferente que às vezes as pessoas não se dão conta por exemplo eu não só simplesmente submeto palestra pra evento eu também tenho que tentar submeter palestras pra evento que vão avançar a discussão sobre autorização autenticação identidade segurança nem sempre vai ser sobre a empresa mas são sobre temas que a empresa trabalha e coisas problemas que a empresa resolve e aí que vem a grande pegadinha porque eu tenho muita experiência em colocar coisa em produção eu sei quais são práticas de desenvolvimento de software eu tenho muita experiência nisso mas eu ainda tô aprendendo sobre o mundo que é identidade autenticação autorização e segurança é um vamos dizer assim é um ambiente de trabalho de conhecimento uma área de conhecimento muito complexa muito velha que existe há muito tempo e que tem muitas coisas muito bem definidas e que é impossível você aprender em três meses então tem desafios tanto do o que é fazer palestras escrever blog post produzir conteúdo técnico profissionalmente como o que é fazer tudo isso dado um contexto de uma área de conhecimento nova pra mim então meu maior desafio hoje em dia tá sendo me lembrar todo santo dia que por mais que eu tenha experiência com algumas coisas tem outras coisas que eu preciso aprender que eu preciso aprofundar meus conhecimentos que eu preciso desenvolver meus modelos mentais pra entender aquilo e conseguir explicar isso pra alguém porque o meu objetivo hoje não é entregar software embora eu escreva código faça a mostra de código e faça projetos com código principalmente pra mostrar pras pessoas como funcionam as coisas o meu objetivo hoje é facilitar a vida da desenvolvedora do desenvolvedor que quer entender sobre identidade quer entender sobre autenticação quer manter suas aplicações seguras e facilitar isso como? compartilhando conhecimento em que formato em que plataforma e tudo isso tem toda uma estratégia por trás então por exemplo quando eu trabalho quando eu pego um tópico sei lá vamos falar sobre token JWT na verdade JWT já tem token no nome mas assim sobre JWT que é um tipo de token que é baseado em JSON que é trocado por APIs no mundo inteiro você provavelmente já usou e você não sabe por exemplo quando você pega acesso pra uma API você recebe um token de acesso de volta que te permite acessar outras coisas dentro daquela API eu já tinha usado JWT sabia o que era sabia que existia já tinha feito alguns já tinha tido que validar outros mas eu nunca tive que explicar pra uma pessoa que JWT vem de uma especificação que tem regras que definem o que é um JWT tem regras que definem a atuação de um JWT dentro do contexto de autenticação de controle de acesso e todos esses contextos históricos que definem o que é como funciona as variações que você pode ter de um tipo de token como que ele é empregado no cenário de um token de acesso ou de um token de identificação de usuário e por aí vai eu não sabia essas coisas então eu tive que aprender e todo dia tem uma coisa que eu preciso aprender por exemplo OpenID Connect que é uma das coisas que eu tenho que falar sobre que estou aprendendo sobre por aí vai e tudo isso são coisas complexas e que a maioria das respostas para as perguntas é depende entendeu e porque assim depende do contexto depende do exemplo que você está lidando depende do qual é a aplicação pra que que serve qual que é o nível de segurança que você quer dar você pode dar mais segurança pode dar menos segurança você pode dar mais informação menos informação então eu preciso sempre me lembrar que por mais que seja tudo muito novo não vou aprender tudo de uma vez e lembrar do que eu não sei porque graças a Deus a minha equipe é tão boa que é fácil você saber o que você não sabe você consegue ter pessoas para te apontar olha você precisa estudar um pouco mais essa coisa aqui você precisa estudar um pouco mais aquela coisa lá o que ajuda muito porque quando você nem sabe o que você não sabe piorou mas assim o meu desafio principalmente tem sido nesse sentido de manter a calma de saber o que eu sei que eu sei falar com pessoas eu sei escrever conteúdo depois que eu entendo algo eu sei explicar isso pra alguém e lembrar que eu preciso me dar tempo de aprender as coisas novas que eu estou aprendendo que eu não vou aprender na noite por dia e que enquanto eu estou aprendendo eu preciso ir fazendo outras coisas por exemplo uma coisa que a gente fala pouco né pra developer relations é como a gente mede impacto e que isso guia muito o nosso trabalho então se você trabalha com fazer vídeos pro YouTube impacto é medido em quanto tempo a pessoa assistiu num vídeo impacto pode ser medido também quantos dos links que eu disponibilizei na descrição do vídeo foram clicados e esse tipo de coisa mas é muito mais difícil por exemplo medir impacto quando você vai pra evento e isso faz parte do meu dia a dia apesar de eu não falar tanto sobre isso eu falo mais sobre dar palestra fazer amizade nos eventos entendeu conversar sobre tecnologia que é essa parte legal mas tem toda outra coisa por trás disso que quando o pessoal fala assim ah você só vai pra evento da palestra é fácil eu falo assim não é fácil explicar um negócio difícil não é fácil porque eu preciso passar um tempo entendendo aquilo ali de forma que eu consigo explicar isso pra parecer que é fácil entendeu tem aquela diferencinha entre parecer que é fácil mas que na verdade não é diminuir um pouco a barreira né porque eu sou uma pessoa eu explico de uma forma diferente de outra pessoa do meu time e aí às vezes tem gente que entende mais um colega do que vai me entender e vice-versa então é bastante desafiador você ter paciência consigo quando você tá aprendendo principalmente dado que você já sabe muita coisa então eu sei como funcionam as APIs eu sei o que é o paradigma hash eu sei o que é o que é um API hash de vez em quando eu tenho que relembrar essas coisas porque às vezes eu esqueço ainda tô aprendendo sobre essas paradas todas de identidade autenticação blá 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 então a paciência consigo mesmo a gente começa a praticar com mais frequência a partir que a gente vai virando mais sênior né pra poder aprender coisas pra poder se lembrar que você não sabe tal coisa pra poder relembrar e tal então tem sido um grande desafio porque eu tenho uma mania de achar que as coisas deviam estar sendo mais rápidas nossa eu devia estar sabendo falar sobre isso mais cedo eu devia estar tipo com um modelo um exemplo de código pronto mais rápido mas como você não sabia como fazer isso até sei lá semana passada como você não sabia nem que isso existia até outro dia entendeu então tem que ter esse negócio da paciência consigo é muito difícil porque eu acho que pelo menos toda pessoa que trabalha se cobra muito porque a gente não chega pro trabalho e fala assim hoje eu vou trabalhar mal vou entregar um negócio ruim eu não conheço uma pessoa que fala isso vou chegar no emprego vou desempenhar mal o meu trabalho a gente quer desempenhar bem mas às vezes a gente não conhece as coisas a gente precisa melhorar e tal aí graças a Deus a gente me é ótimo que me ajuda mas assim você precisa ser paciente consigo mesmo e é muito difícil pra mim é o maior desafio hoje em dia porque o meu ritmo é acelerado eu estou sempre fazendo um monte de coisa então eu quero fazer tipo as coisas andarem mais rápido às vezes eu tenho que lembrar que calma Jéssica vai ter que fazer um cursinho ali sobre sei lá web desenvolvimento pra poder relembrar uns pocetes que você não lembra mais porque você não estava mexendo com isso faz sei lá três anos entendeu então é tipo assim acho que pra mim o maior desafio tá sendo esse mesmo ser paciente muito obrigada minha gente a entrevista foi massa eu aproveito pra parabenizar vocês pelo prêmio de novo, novamente assim foi mais do é só o reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo há anos nas comunidades e principalmente na comunidade Pai Ladies que é onde eu conheço vocês e agradecer pela oportunidade de estar aqui conhecendo e interagindo e trabalhando juntas assim muito obrigada pela generosidade Ceci arrasou como host já pode entrar aqui na lista vamos começar a organizar mais episódios aí que Ceci mandou muito bem mandou bem demais muito obrigada por ter organizado pra quem não sabia Ceci tá no backstage aqui da da produção do pizza ajudando um monte eu e a Jessica estamos bem sobrecarregadas e Ceci tem sido o manjinho que apareceu na nossa vida pra ajudar com pizza ela que teve ideia ela que organizou os áudios ela que mandou mensagem pra todo mundo e então um beijo pra vocês e obrigada por estar aqui ajudando a manter essa iniciativa viva Ceci é um excelente exemplo de como a gente precisa se apoiar nas nossas amizades pra poder fazer as coisas acontecerem porque saiu o episódio do pizza esse ano foi porque Ceci estava aqui pra ajudar a gente então quando vocês postarem aí no postarem no twitter e coisa e tal agradeço a Ceci também que Ceci é maravilhosa e faz a nossa vida funcionar é verdade obrigada mesmo pela oportunidade de aprendizado eu aprendo muito com vocês é muito massa estar aqui colaborando é assim que a gente vai acabar mais esse ano do pizza no quadragésimo episódio celebrando os quatro anos do primeiro e mais amado podcast Ciência de Dados celebrando essas maravilhosas celebrando o projeto e vocês também ouvintes que estão aqui acompanhando o pizza esses esses anos e se chegou agora maratona vai desde o primeiro que já tem muito conteúdo produzido conteúdos maravilhosos obrigada por vocês estarem aqui seguir o podcast e ano que vem tem mais valeu pessoal beijo tchau pessoal feliz natal feliz ano novo boa festa você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no itunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri